Olá, boa noite. Estamos de volta com as notícias do Governo Federal aqui no Repórter NBR. Os trabalhadores da iniciativa privada têm uma nova opção com juros muito mais baixos quando precisarem recorrer ao banco para fazer um empréstimo. A Caixa Econômica Federal já oferece crédito consignado, tendo como garantia parte do saldo do FGTS do trabalhador. A nova operação foi lançada no Palácio do Planalto. Limpar o nome, quitar as dívidas ou até mesmo fazer aquela tão sonhada reforma. Mesmo com o orçamento apertado, todo mundo faz planos. E aplicar uma reforma na minha casa. Eu acho que eu ajeitaria minha casa que está precisando de uma reforma, compraria um carro novo que também estou andando a pé. O único projeto que eu tenho é quitar o que eu devo ainda. Quitaria uma dívida que está me incomodando bastante. Para que o trabalhador possa realizar algum desses desejos, o Governo Federal vai aumentar o acesso a crédito mais barato. Isto será possível com a permissão para que parte dos saldos em conta do FGTS sirvam de garantia aos bancos. Com essa medida aqui, que nós estamos começando, você diminui, mitica o risco de crédito. E, consequentemente, essas taxas de juros diminuem. E, logicamente, que o trabalhador tem um valor maior do recebimento desse crédito, em taxas de condições diferenciadas. Por enquanto, apenas a Caixa Econômica Federal vai oferecer a linha de crédito. Os valores emprestados vão depender do valor depositado na conta do FGTS. Pelas regras, o trabalhador pode dar como garantia até 10% do saldo da conta e a totalidade da multa em caso de demissão sem justa causa. O valor reservado como garantia do empréstimo vai permanecer na conta do FGTS do trabalhador até a quitação do empréstimo. Aos direitos do trabalhador está sendo acrescido mais um, que é o direito ao crédito. Neste crédito consignado, há cerca de 37 bilhões em benefício dos trabalhadores. Esse trabalho que a Caixa Econômica está fazendo, que o Ministério do Trabalho está fazendo em favor do trabalhador, eu volto a dizer, tem também uma vertente econômica. Isto significa a circulação do dinheiro. E é isto que ajuda a economia nacional. Segundo o governo, a nova linha de crédito será apenas para os trabalhadores da iniciativa privada que têm carteira assinada. Ao todo, mais de 38 milhões podem ser beneficiados. Os juros não passam dos 3,5% ao mês, metade com relação a outras operações no mercado. E o prazo de pagamento será de até 4 anos. Para ter acesso ao novo crédito, o empregado precisa ter, entre outros requisitos, vínculo empregatício de, no mínimo, 12 meses junto à empresa do setor privado. Além de ter um saldo de FGTS compatível com o valor do empréstimo desejado. Olha, os empréstimos poderão ser pedidos em qualquer agência do Banco Público. Para isso, o empregador precisa ter convênio de consignado ativo com a Caixa. Outros bancos também poderão disponibilizar a nova linha de crédito no futuro. Bastando para isso que cumpram as regras estabelecidas em lei. O Brasil entrou para a rede de apoiadores da GAVI, uma entidade internacional que atua para garantir o acesso à vacinação. A parceria foi assinada durante a Assembleia Geral das Nações Unidas na tarde de hoje. Quem explica a importância dessa parceria é o ministro da Saúde, Gilberto Occhi, que conversou com a nossa equipe por telefone. Quando um país tem dificuldades em ou produzir ou obter a vacina numa situação de emergência, ele recorre a essa organização que ela tem os estoques para suprir essas necessidades emergenciais. Por isso, nós tivemos uma aprovação de uma lei que autorizou o Brasil a aderir a essa instituição e nessa parceria. E nós vamos assinar isso agora à tarde. Vai ser hoje à tarde nós vamos assinar essa parceria. E só para você ter uma ideia e para os nossos ouvintes também, em 2017, o governo brasileiro adquiriu deles cerca de 3 milhões de doses de vacina contra a febre amarela. Então, foi uma questão emergencial e o Brasil se recorreu a eles, mesmo não fazendo parte desse acordo. Então, hoje nós vamos assinar esse acordo, esse termo de apoio, de compromisso, passamos a fazer parte dessa entidade na medida em que nós tivermos a necessidade emergencial. Por outro lado, também, haverá a possibilidade de que os organismos brasileiros federais, como o Fiocruz, como o Butantan, poderão fornecer as vacinas para essa instituição no momento em que houver uma necessidade em qualquer outro local do mundo e nós tivermos algum estoque. Falando ainda sobre vacinação, o Ministério da Saúde está promovendo a segunda etapa da campanha contra o HPV, um vírus que infecta pele e mucosas, tanto de homens quanto de mulheres, e que pode causar câncer. Para estar completamente protegido, é necessário tomar duas doses da vacina, que é oferecida de graça na rede pública para meninos e meninas de 9 a 14 anos. Emanuele tem 11 anos. Aos 10, ela tomou as duas doses da vacina contra o HPV. Foi rápido, de graça, quase não doeu. Quase, né, Manu? Graças a Deus! E agora ela está imune ao vírus, que pode provocar uma série de doenças. Para prevenir a gente de ficar com câncer no útero, câncer no ânus e verrugas genitais. Existem mais de 150 tipos de HPV e a transmissão, ao contrário do que muita gente pensa, não é só por relação sexual. O contato com a pele ou mucosa infectadas e de mãe para filho durante o parto são outros meios. E um alerta, o vírus sobrevive até 7 dias em superfícies, como vasos sanitários. Então, todo cuidado é pouco. Às vezes as pessoas podem se infectar com vários tipos de HPV ao mesmo tempo, ou alguns tipos que são os mais perigosos. Mas aí, se for do tipo que a gente chama oncogênico, que são os que causam câncer, aí o sintoma é silencioso e vai progredir para um câncer. No caso da mulher, é o câncer de colo de útero. Já que na maioria dos casos o HPV é silencioso, a prevenção ainda é o melhor remédio. Hoje existe a vacina contra o HPV na rede pública. É de graça para crianças com idade entre 9 e 14 anos, meninos e meninas. Desde a incorporação da vacina contra o HPV no calendário nacional de vacinação, pelo menos 6 milhões de meninas procuraram as unidades básicas de saúde para tomar a primeira dose da vacina, o que representa 63% do total. E apenas 4 milhões delas tomaram a segunda dose que completa o esquema de vacinação. Já entre os meninos, este número é bem menor. Apenas 2,6 milhões de meninos tomaram a primeira dose da vacina. São 35% do total, número que caiu para 911 mil na segunda dose. Lembrando que a vacina só tem validade se for tomada nas duas etapas. Nós precisamos vacinar entre 20 milhões de meninos e meninas. Essa vacina está disponível durante todo o ano, nas 37 mil salas de vacina do Sistema Único de Saúde. O Distrito Federal ilustra bem esta realidade. A cobertura na capital do país ainda é preocupante. Apesar das ações de mobilização que a Secretaria de Saúde faz também do Ministério da Saúde, a procura tem sido muito abaixo da esperada. É uma prevenção enorme para uma doença muito agressiva. E temos mais informações aqui do Ministério da Saúde. A pasta anunciou hoje que está destinando 13 milhões de reais para que os municípios invistam na agenda mais acesso, cuidado, informação e respeito à saúde das mulheres. O recurso será repassado aos gestores locais que fizerem adesão ao edital divulgado no último dia 21 de setembro. Serão selecionadas propostas para ampliar e fortalecer a atenção à saúde sexual e à saúde reprodutiva das mulheres. Mais de 1.400 pessoas foram presas nas primeiras 12 horas da Operação Midas, que começou na manhã de hoje. Coordenada pelo Ministério da Segurança Pública, a ação conta com o trabalho de 8 mil policiais em todo o país e cumpre mandados de prisão contra acusados por crimes de latrocínio e roubo. O alvo da Operação Midas é prender acusados de latrocínio, o roubo seguido de morte e roubo. As ações acontecem em 25 estados e no Distrito Federal. Esta é a terceira operação do SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública. O SUSP veio exatamente para fazer esta coordenação e a integração de todos. E nós vamos caminhar cada vez mais na integração das polícias, dos estados, dos municípios, da União, do Judiciário, do PGR, para enfrentar o crime organizado. O crime organizado, que se nacionalizou e transnacionalizou, exige a coordenação e a integração de todos os esforços. E essa operação, a terceira, desenvolvida pela Polícia Civil do âmbito nacional, é exatamente um exemplo daquilo que nós queremos que aconteça em todos os planos e em todos os níveis. É a primeira vez que uma operação do SUSP usa este sistema integrado de câmeras de monitoramento em tempo real, que foi utilizado em grandes eventos como a Copa do Mundo de Futebol e as Olimpíadas. Nestas telas, que ficam no Centro Integrado de Comunicação e Controle, em Brasília, é possível acompanhar a movimentação em quase todos os estados. Nós estamos transmitindo ao vivo, por um link, pela primeira vez nessa condição, um link da operação na rua, pelas polícias civis, justamente trazendo para o Centro Integrado de Comando e Controle esse resultado, esse trabalho. Mas o objetivo é justamente demonstrar, chamar a atenção, para que a gente possa justamente trazer alguns detalhes. Combater roubos, combater latrocínios, são extremamente importantes no contexto atual de insegurança, justamente para que a gente possa dar uma resposta em relação às investigações criminais que estão sendo realizadas. Casos bem-sucedidos de empresas privadas comprometidas com os objetivos do desenvolvimento sustentável foram apresentados hoje em Nova Iorque, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas. Essas empresas fazem parte da Rede Brasil do Pacto Global, que busca promover as boas práticas empresariais com os temas da Agenda 2030. Saiba mais na reportagem de Paola de Horti. 20 empresas privadas brasileiras reunidas em Nova Iorque para apresentar projetos sustentáveis. São instituições comprometidas com os objetivos do desenvolvimento sustentável, uma agenda mundial assinada em 2015 por 193 países, que traz 17 objetivos e 169 metas que devem ser atingidas até 2030. As empresas estão sendo convocadas para fazerem ações dentro dos seus negócios. O que significa isso? Uma empresa que tem um grande impacto em água, a ideia é que ela olhe com mais cuidado esse elemento tão importante para a gente. Uma empresa que trata com educação, a ideia é que ela faça o quê? Ela olhe com mais cuidado o que está sendo passado, então, para essas crianças, para esses adultos, para que a gente consiga ter uma sociedade, para que a gente consiga ter uma humanidade melhor. O Brasil participou ativamente da construção da Agenda 2030 e agora um dos principais desafios é colocá-la em prática. O secretário-executivo da Comissão Nacional para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável explica o papel das empresas privadas nessa tarefa. No lançamento da Agenda, em setembro de 2015, o então secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, ele dizia e chamava a responsabilidade das empresas para o caminho até 2030. Ele dizia, as empresas são fundamentais, elas precisam colocar um esforço extra, elas precisam olhar para a questão da responsabilidade social, mas não apenas a questão da responsabilidade social, precisam olhar também para a questão da responsabilidade ambiental. As empresas selecionadas apresentaram aqui em Nova York projetos de sustentabilidade, aproveitando a movimentação na cidade por causa da Assembleia Geral da ONU. As ações contribuem para as metas das Nações Unidas, com ações em diversas áreas, como a educação, meio ambiente, direitos humanos e o futuro das cidades. Essa que eu chamo da Agenda 2030 Brasileira é uma agência, é uma agenda transformadora. A gente pode efetivamente chegar em 2030, caso a gente tenha o apoio que a gente precisa de todos os atores da sociedade brasileira, com um país bem diferente desse que a gente tem hoje. A gente fica por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter e você pode mandar suas sugestões de reportagens ou dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. O número é o 619-9359-5084. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.